Olá amigos, sou peruca da ambulância, casado, pai de três filhos, natural de promissão, mas adotei em Pouso como minha terra natal. Por 20 anos trabalhei na área de administração e logística, hoje sou funcionário público. Quero ser o seu vereador para arrecadar ainda mais recursos com os governos federal e estadual para a compra de equipamentos como ultrassom, mamógrafo e raio-x, para a contratação de médicos especialistas e na compra de mais medicamentos. Na área de empregos, quero entrar em contato com a Fiesp para trazer empresas para o nosso município. Enquanto as empresas se instalam, vamos capacitar e treinar as pessoas para que possam ser mais competitivos no mercado de trabalho, assim gerando mais emprego para a nossa população. Porque ao longo dos quatro anos que atou como vice-prefeito, se fez sempre presente e sempre em busca de novas ideias, como mutilão de pequenas cirurgias, a Casa da Mulher e Natal das Luzes, demonstrando assim competência e comprometimento com a nossa população. Por isso, eu, peruca da ambulância, número 14567, voto 22. Estou junto com a Serginho e Tchauzinho para ir para o Sul continuar no caminho certo. Conheci o Vanderlei, mais conhecido por peruca da ambulância, do posto de saúde. Fiquei encantada com a pessoa dele, pelo carinho, dedicação com o que ele tem com os pacientes. Ele é uma pessoa especial, carismática, muito legal, maravilhosa. Ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa amorosa com o ser humano, né? Trata bem o próximo. Tenho certeza que ele vai batalhar atrás de muita coisa para a saúde, porque é o ramo dele. Ele sabe o que precisa mesmo para a saúde. Ele tem vontade de ajudar e para o Sul a crescer. Ele tem vontade de ajudar e para a saúde.